Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da centésima sessão ordinária, 22 de novembro de 2012, às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, Argemiro Pimentel, Raymond, Carlinhos Mecânico, Tio Carlos, Eleomar Coelho, Ivanir de Mello, Tereza Berger, Marcelo Piuí, Rubem Andrade, doutor Eduardo Moura e Carlos Caiado, 12. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário, secretária, a senhora vereadora Tereza Berger. Ambos a convite. Encerra-se a sessão, às 16 horas e 15 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros presentes, a todos. Senhor presidente, semana passada estive ocupando esse expediente, falando da incerteza sobre a construção do velódromo. Quer dizer, para as Olimpíadas, a certeza da construção, mas na incerteza seria de forma provisória ou seria definitivo. E foi muito bom, porque recebi a informação do Executivo, de que nós teremos um velódromo para as Olimpíadas, que não será desmontado após, é claro, as Olimpíadas. Teremos assim, com certeza, o legado para o ciclismo. Isso é muito importante. Essa informação foi dada e já foi repassada ao presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo e também para o presidente da Federação Estadual de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro. E aí, isso nos dá a certeza de que teremos um legado efetivamente do esporte após as Olimpíadas. As outras observações foram feitas em relação à possibilidade, quer dizer, da desmontagem do velódromo, que foi feito para o Pan-Americano e com a possibilidade de mandá-lo para fora do nosso Estado. E já foi colocada, inclusive, a possibilidade da cidade de Goiânia receber esse velódromo. E após informações também, e aqui tivemos uma reunião com a vereadora Rosa Fernandes, que preside a Comissão de Esporte da Casa, juntamente com os representantes da Federação Estadual de Ciclismo, que pedimos que também pudéssemos avaliar, quer dizer, que o Executivo pudesse avaliar a possibilidade de caso uma outra cidade do nosso Estado, enfim, já que teremos um velódromo definitivo aqui para as Olimpíadas, mas que esse velódromo que será desmontado não vá para fora do nosso Estado. Então, o presidente da Federação Estadual ficou de ver com cidades do nosso município, quer dizer, do nosso Estado, que têm o interesse de receber esse velódromo e que apresente uma carta de intenção mostrando ao prefeito Eduardo Paes que esse velódromo que seria desmontado poderia ser montado em outras cidades aqui do nosso Estado. Significa que seria importante por quê, senhor presidente, que esse velódromo não saísse do nosso Estado? Porque hoje existem projetos sendo executados e que, claro, se for para Goiânia, estaremos aí sim dizendo adeus a esses projetos. Além disso, de ter a possibilidade de ter os nossos atletas treinando e dando continuidade ao treinamento. Isso é até para que nós possamos ter a ambição de buscarmos medalhas olímpicas na modalidade de ciclismo de pista, essa interrupção seria realmente muito prejudicial. E, é claro, seria muito mais rápido levar para uma cidade vizinha, como é o caso de Niterói. Segundo o próprio presidente, existem outras cidades que também têm o interesse em receber esse velódromo. Então, que isso seja feito o mais rápido possível. Inclusive, a vereadora Rosa Fernandes está preparando um documento para pedir ao apoio dos vereadores para que a gente pudesse estar lutando para que esse velódromo, já que vai sair do nosso município, que fique no nosso Estado. Essa é uma colocação que eu gostaria de contar com o apoio dos demais vereadores. Queria deixar registrado também o orgulho de ter participado ontem de um movimento muito, muito significativo para o nosso Estado. E digo até para o próprio Brasil, porque essa covardia que, enfim, tenho certeza que não irá acontecer. A presidenta Dilma vai ser sensível ao pleito, porque ela é uma pessoa que eu também tenho admiração e entendo que ela vai vetar esse absurdo, esse roubo que querem praticar sobre o nosso Estado, também sobre o Espírito Santo. Fiquei até alegre porque vi a participação até então muito tímida do Estado de São Paulo. Ontem, na passeata, encontrei representantes do Estado de São Paulo. Fiquei feliz, porque estava achando estranho o Estado que também terá perdas até então, se manifestando friamente, como se não fosse atingir também o Estado de São Paulo. Então, aqui quero registrar o orgulho e falam em 200 mil pessoas. Acho que é um número também bastante significativo, mas ainda eu sou bastante otimista. Esperei mais. Vi muitas pessoas que saíam do seu trabalho e corriam para ir para casa e não entendiam o que realmente poderiam participar e trazer um número maior ainda para que mostrássemos para todo o Brasil, para todo o Congresso Nacional, tudo aquilo que a gente está mostrando. Essa covardia, a quebra do Pacto Federativo, isso todos nós que hoje no Parlamento Municipal, vejo aqui o vereador Raimundo que com certeza também esteve presente, vi outros companheiros vereadores, vi vereadores que inclusive estarão na próxima legislatura. Isso é que é realmente cumprir o seu papel, não digo não só com a nossa cidade não, mas com o nosso Estado e exatamente, eu disse em alguns momentos que era um movimento pacífico, um movimento mostrando claramente como nós temos que dizer não a esse assalto e sim absolutamente o compromisso para que os contratos já licitados sejam mantidos, para que a gente dê uma resposta para aqueles parlamentares que eu até vi o depoimento de um deles que o subsolo, quer dizer, o mar pertence ao Brasil inteiro, não apenas ao Rio de Janeiro. É claro que ele distorceu completamente o que é realmente os RODs, é uma compensação e nós temos aqui que dizer claramente que nós não estamos aqui peiteando absolutamente nada, jamais. Nós estamos apenas que se faça justiça e isso tenho certeza que a presidenta Dilma vai dar uma resposta para todo o povo fluminense, mas também, é claro, o povo, e aí a gente tem que colocar o Espírito Santo que o seu governador estava aqui ontem, e isso mais do que nunca mostra a importância de estarmos unidos. E aqui, quando em alguns momentos gritaram, tínhamos ali alguns gritos, todos unidos jamais seremos vencidos, é uma prova de que vamos estar logo, logo vendo até sexta-feira uma resposta da presidente da República. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, Raymond, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, nobre vereador Ivanís de Mello, vereadores presentes aqui no plenário da Câmara nesta terça-feira, amigos que trabalham aqui no plenário, assessorias. Eu, na verdade, hoje pela manhã tivemos aqui, participei de uma reunião aqui no cerimonial da casa, uma reunião que foi organizada pelo nosso mandato para discutir o tema da acessibilidade. Então, eu subi aqui hoje para falar um pouco sobre isso, mas eu queria, antes disso, até fazer eco a palavra do tio Carlos, vereador que falava antes de mim, sobre a manifestação ontem que reuniu milhares de pessoas aqui na Cinelândia, passeata essa que começou na Candelária, até aqui a praça da Câmara Municipal, aqui na Cinelândia. Eu também tenho para mim que a presidenta Dilma saberá vetar, inclusive fazendo os estados que não são produtores compreenderem a importância desse veto, porque o veto da presidenta Dilma que todos nós queremos não significa, de maneira nenhuma, um não, um fechamento aos estados que não são produtores, mas significa o desejo de cumprimento das cláusulas contratuais que falam dos estados produtores naquilo que é passivo ambiental e social, naquilo que é o impacto ambiental e social que a extração do petróleo nos traz e, portanto, a importância de que os royalties sejam marcadamente direcionados para os estados produtores, mas não sem discutir também um possível modelo de partilha com outros estados brasileiros. Não é para a gente nadar de braçada no dinheiro, nos recursos do royalties, enquanto outros estados da federação ficam amíngua. Há, na própria estruturação da exploração lá do pré-sal, a discussão de valorização também dos estados não produtores. Então, a nossa marcha de ontem não foi uma marcha a favor do Rio e contra os outros estados, foi uma marcha a favor do Rio, a favor do Estado brasileiro, a favor das riquezas do nosso petróleo, que são, claro, que são patrimônio do povo brasileiro. E aí, ontem, na verdade, nós tínhamos alguns recados e, no meu entendimento, há um recado para a presidenta Dilma, um pedido de veto, mas há também um recado para os nossos governantes dos estados produtores, governantes dos estados, das prefeituras onde os royalties existem, que é exatamente o desejo que a população tem de que os recursos dos royalties sejam verdadeiramente aplicados nas políticas sociais. E as bandeiras dos movimentos de esquerda no Brasil, que discutem e que querem e que exigem dos governos que 100% dos royalties do petróleo sejam aplicados na educação para a melhoria da educação brasileira, para a melhoria da educação das nossas crianças. Então, o recado não é só para a presidenta Dilma, não. O recado é para a presidenta Dilma, para que ela vete, mas também é um recado para o governador do estado do Rio de Janeiro, para o prefeito da cidade do Rio, para o prefeito de Macaé, para o prefeito de Maricá, para o prefeito de todas as cidades que produzem petróleo, que são cidades também que se beneficiam dos royalties, para que os recursos sejam verdadeiramente aplicados nas políticas sociais, notadamente na política da educação. E aí, voltando ao tema ao qual me propus discutir aqui hoje, eu queria, na verdade, só fazer memória da reunião que nós promovemos hoje pela manhã com mais ou menos 15 pessoas aqui no cerimonial da casa. Esteve conosco uma servidora da Universidade Federal de Santa Catarina, Denise de Siqueira, que esteve discutindo e debatendo conosco as questões da acessibilidade, as questões das pessoas com deficiência. Ela, uma cadeirante, ficou cadeirante aos 21 anos de idade por um acidente automobilístico e ela, então, veio, na verdade, contribuir conosco. E aqui, por mais que nós tenhamos, se solicitado for, por mais que nós tenhamos a possibilidade de colocar rampas aqui do elevador até o plano do cerimonial, nós não solicitamos, tivemos que carregar a cadeira da Denise, nós também vivemos aqui numa casa em que a acessibilidade é uma acessibilidade, na verdade, nula, nula, podemos dizer assim. Imaginemos ter nos nossos gabinetes uma cadeirante. Se cada vereador resolver nomear uma cadeirante para trabalhar no seu gabinete, cadeirante essa que deveria transitar aqui pelo plenário. Como é que a gente agiria? Então, a política de acessibilidade é uma política verdadeiramente que está muito aquém daquilo que nós queremos aqui na nossa Câmara, na nossa cidade, etc. E aí, a Denise nos falava do decreto 5296, de 2004, que fala do desenho universal. O que é o desenho universal? É o entendimento que, nas faculdades de arquitetura do Brasil, o estudo da acessibilidade não é um estudo opcional, optativo, não é uma cadeira optativa na grade curricular das faculdades de arquitetura. Desde 2004, na verdade, é parte do currículo das faculdades de arquitetura, é matéria obrigatória para que a gente possa construir a cidade, construir os equipamentos, construir as habitações, construir os espaços onde as pessoas vivem com acessibilidade, isto é, para todos. Até pouco tempo atrás, nós dizíamos que 14% da população brasileira é formado por pessoas com deficiência. Esse índice, segundo nova pesquisa, aumentou para 18%. E, alarmantemente, a gente fica, de certa forma, apavorado com os números, porque esse crescimento, essa ampliação de 14% para 18%, está intimamente ligada ou diretamente ligada à questão de acidentes com motociclistas. Então, passamos de 14% para 18%. Significa dizer, a cada 100 brasileiros, 18% são pessoas com deficiência. Por isso, nesse sentido, o nosso entendimento é o entendimento de que ou nós organizamos a nossa vida, a nossa cidade, os nossos espaços, os nossos equipamentos, para que todos sejam acolhidos e tenham por caminho próprio a sua mobilidade, ou então a gente acabará entendendo que somente esses 18% são pessoas com deficiência. Quando, na verdade, há também um estudo um pouco mais aprofundado da questão das deficiências que diz exatamente isso. Diz que todo ser humano, todo ser humano, independente de ele ter ou não uma deficiência física, por exemplo, eu, que não tenho aparentemente nenhuma deficiência e que, portanto, me locomovo sem dificuldades, subo no ônibus, desço do ônibus, ando nos espaços, subo escada, desço escada, subo rampa, desço rampa, que não tenho problemas, quando a idade vai chegando, todos nós passamos a ter a mobilidade reduzida e, portanto, se nós construímos uma cidade que é uma cidade acessível a todos, isso não é bom apenas para os 18%, mas é bom para o todo da cidade, para o todo da sociedade, para o todo da humanidade. E aí a Denise, ela trouxe, no meu entendimento, três contribuições. Uma delas é esta, que todos nós, todos nós, somos pessoas com deficiência. Isto é, todos nós, em algum momento, teremos mais ou menos mobilidade. Um segundo ponto que ela trouxe foi exatamente o que eu falei do decreto 5296, de 2004, do desenho universal, que é a construção de uma cidade para todos. E um outro exemplo que eu queria aqui deixar muito claro e até refletir a respeito dos equipamentos da nossa cidade, notadamente a questão do transporte na cidade do Rio de Janeiro, que hoje nós já trabalhamos com a possibilidade, com a obrigatoriedade de que as produtoras de transportes coletivos não mais produzam transportes coletivos, não forneçam às empresas de ônibus que detêm o transporte nas grandes cidades, não ofereçam mais ônibus que não tenham total acessibilidade. Então, se a gente faz esse movimento, lá no nascedor, na indústria dos ônibus, a gente já garante que a empresa, no caso nosso aqui, que a FETransport, as empresas de ônibus, as concessionárias de ônibus, quando vão comprar o ônibus, só tem a possibilidade de comprar ônibus que sejam totalmente adaptados com acessibilidade para os deficientes. E aí, o entendimento, nesse particular, de que quando um equipamento não acolhe um deficiente, o deficiente não é exatamente o deficiente, o deficiente é o equipamento. Então, quando um cadeirante está num ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, o ônibus passa e não tem condições de acolhê-lo, na verdade, o deficiente é o ônibus. É o ônibus que está deficiente, o ônibus que não está tendo condições de acolher aquela pessoa com a necessidade dela. Aquela pessoa, o que ela tem é a necessidade especial e a deficiência é do ônibus. Então, essa é uma discussão, senhor presidente, que faço aqui hoje, uma discussão que a mim me enriqueceu muito na manhã de hoje, num debate muito proveitoso com a Denise de Siqueira, da Universidade Federal de Santa Catarina, a quem agradeço a discussão na manhã de hoje, para as 15, 20 pessoas que estiveram conosco debatendo esse tema de tanta relevância para uma cidade que quer, e que tem sido vitrine para o mundo, uma cidade que quer sediar Olimpíadas e Paralimpíadas, Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude, celebrar 450 anos da cidade em 2015, Copa das Confederações. Então, esse é um tema muito caro para o Parlamento, para que nós possamos fazê-lo e ajudarmos a nossa cidade a ser uma cidade verdadeiramente acolhedora, uma cidade para todos. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, telespectadores da TV Câmara, companheiro da galeria, que nos prestigia com a sua presença, nesta terça-feira, eu quero registrar minha felicidade e alegria com uma particularidade que observei ontem na mobilização intitulada Veta Dilma. É muito ver todos defenderem o que é justo e correto. É bom observar companheiros políticos defenderem verdadeiramente aquilo que é o melhor para o nosso povo, para a nossa população. Mais do que chamar a atenção da nossa presidenta Dilma, a manifestação, a mobilização de ontem, é um exemplo que deve ser seguido por todos nós, mais vezes, com maior frequência. Quando assuntos que são de relevante necessidade para a nossa população forem apresentados, que façamos o mesmo que fizemos ontem, ou seja, deixemos de lado os interesses partidários, pessoais, oposicionais, ou que atendam especificamente a este ou aquele grupo específico, tudo isso deve sempre ser deixado de lado, em prol de um bem maior, e pelos motivos pelos quais nos confiaram este cargo. A mobilização de ontem foi um grande exemplo de que isso é possível. Ontem pude observar políticos da situação e da oposição alinhados no mesmo discurso e no mesmo espírito, o de se evitar um grande mal para os municípios e estados produtores de petróleo. Todos ali contrários à aprovação do projeto de lei número 2565, de 2011, aprovado pelo Congresso. A proposta que acarretaria já em 2013 uma perda para o Rio de Janeiro de aproximadamente 3,4 bilhões em receitas com royalties e participações especiais na exploração de petróleo. Uma perda que até 2020 acumulada chegaria a 77 bilhões, considerando a regatação de royalties e participações especiais de estados e municípios. Para se ter uma ideia do que isso significa, ao preço de R$ 50 mil a unidade, o valor perdido seria equivalente a R$ 1.540.000 do Casas Populares até 2020. Peço licença para repetir a fala do presidente Jorge Felipe, que muito bem expressou o meu desejo e acredito que o desejo de todos os colegas desta Casa. Disse o nosso presidente, estamos na expectativa de sensibilizar a presidenta Dilma para que ela vete o projeto e que isso faça o Congresso Nacional refletir. O Parlamento Municipal está solidário. Hoje é só aqui no Rio, em São Paulo, no Espírito Santo, mas existem outros benefícios de outros estados que futuramente poderão entrar na mesma regra. O povo sabe que se essa violência se consolidar, eles é que vão sofrer. Estamos unidos por esses direitos consagrados e estamos unidos mesmo. Agradeço à população do Rio e aos amigos da Zona Norte, especialmente de Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, Colégio, Pavuna, Enfim, aos pessoas que, ao final da manifestação, me procuraram para solidarizar-se com essa luta que é de todos nós. Como presidente da Frente Parlamentar em defesa dos royalties e da participação especial da produção de petróleo e gás descobertos no pré-sal, sempre levei este assunto para as comunidades de forma mais simples, buscando exemplos como o que citei há pouco, referindo-me às casas populares. E talvez isto tenha ajudado e despertado o interesse de pessoas simples pelo assunto. Quanto à nossa presidenta, sei que ela tomará a decisão justa. Aliás, a justiça é uma marca de seu governo e estou confiante de que não falhará. Não é pela pressão, até porque o que houve foi uma manifestação democrática de pedido público. Mas sinto que nossa presidenta será mais uma vez sábia e, acima de tudo, justo e justa com todo o Brasil ao afiançar os direitos garantidos aos estados e municípios produtores de petróleo, entre eles, o nosso Rio de Janeiro. Por isso, antes de encerrar esse discurso com a frase que até o dia que a justiça for feita não pode calar, veta a Dilma, eu gostaria de dizer que ontem, quando mantive um contato com algumas pessoas da imprensa do nosso município, especialmente da nossa TV Câmara, eu sempre procurei dizer da maneira mais simples possível qual é a ideia que eu tenho em relação a isso. Sou de uma época que meu pai dizia que basta para afiançar a palavra puxar um fio de bigode. e isso norteou sempre a minha vida. Eu não consigo entender que haja necessidade de nós termos que assinar um documento se afiançar a palavra no meu caso for afiançada, pode acreditar que aquilo ali será o que foi, será decidido pelo que foi combinado. foi assim que meu pai me ensinou. As coisas mudaram. Hoje nós assinamos documentos, assinamos contratos. E como não pode valer a assinatura de um contrato? Como pode não valer aquilo que está escrito na Constituição brasileira e quebrar isso da forma como está sendo quebrada através do que foi decidido no Congresso Nacional, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu não consigo entender que se quebre algo que está já analisado e julgado. Isso bastaria, isso bastaria para que nós pudéssemos só com isso já ter solução para esse problema que agora está tendo uma repercussão tão grande, mas, como eu disse, eu acredito que a presidenta Dilma fará com que nós tenhamos nossos direitos já adquiridos, preservados. mas, se isso não ocorrer, nós teremos que o Supremo julgará e, com certeza, nós teremos a justiça restaurada. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente da secessão, nobre vereador Ivan de Mello, senhores vereadores presentes aqui no plenário, em seus gabinetes, senhores assessores, cidadãos de modo geral. Senhor presidente, vou ser, espero ser hoje muito breve, só para assinalar algumas questões que, na semana passada, no final da semana, aconteceram em nossa cidade e que é objeto de constantes manifestações do nosso mandato e que nós não podemos deixar de acentuar aqui. As três questões dizem respeito a áreas de preservação do município, a parques, zapas que vêm sendo dioturnamente destruídas. A primeira diz respeito ao Parque do Flamengo. Mais uma vez eu volto à questão. Há duas semanas, três semanas, que a área denominada Marina da Glória, área essa, pertencente a área integral do Parque do Flamengo, esse fim de semana, nos últimos dias, foi objeto da montagem de uma feira agrícola chamada Brasil Rural Contemporâneo. E já é a segunda edição dessa feira. Como também vem sendo objeto essa mesma área de montagens de feiras e eventos, casamentos, festas, numa área do Parque do Flamengo, que é tombado no seu projeto e cuja área é destinada a lazer da população de uso comum do povo. As estruturas montadas na área da Marina da Glória, por ocasião dessa feira e de outras, eram mega estruturas, senhor presidente, enormes, enormes, galpões enormes, alimentados por geradores enormes que foram objeto de acesso através de caminhões imensos que circulavam pelo Parque do Flamengo. Muito bem, infelizmente, infelizmente, dessa vez, essa feira foi um objeto de um acidente, um acidente que matou uma senhora de 64 anos e feriu outros dois. A imprensa, evidentemente, não podia não noticiar esse fato, mas, se nós compararmos a notícia de eventuais desastres em parques públicos, como Roda Gigante e tal, com essa notícia que aconteceu numa área pública do Parque do Flamengo, nós vamos ver que a repercussão de um fato grave como esse, de ter matado uma mulher dentro da feira, quase não foi noticiada, porque não convém, senhor presidente, porque não convém dar publicidade que aquela área pública vem sendo apropriada, cercada, tomada, privatizada pela nova empresa contratada para a gestão daquela área, que é a empresa EBX, de propriedade do multimilionário Eike Batista. E é evidente que tudo que acontece que envolva o nome desse empresário, a imprensa tende a abafar o máximo. E hoje se procura investigar os responsáveis, mas é também responsável o governo federal que não obstante saber que ali não é a área apropriada para se fazer essas montagens provisórias, não só autoriza o uso daquela área pública de uso comum do povo, repito, para esse tipo de montagem precária, provisória, insegura, com imperícia, como também dar dinheiro público para fazer essas montagens. Dizem que o Ministério de Desenvolvimento Agrário, dizem que deu cerca de 20 milhões de reais para fazer essa feira numa área pública de lazer. Dizem que o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional queria não autorizar, como dizem que não autorizou, mas ficou, por assim dizer, vexado e deixou para lá porque, na verdade, um outro Ministério tinha dado milhões de reais para a montagem da feira. E mais, a Prefeitura do Rio de Janeiro vem fazendo não só ouvidos moucos, como tem se omitido e até incentivado a que, nesse local, sejam feitos mega-eventos, festas, casamentos, apropriação de privada dessa área pública, que só foi diminuída a sua cerca na área do bosque de piqueniques, não em função de uma benesse da Prefeitura, foi em função de uma ação popular de dois cidadãos cariocas que pediram a desocupação da área do bosque de piquenique e da prainha. Então, e dizem até que a destruição interna, descaracterização do Hotel Glória por parte do novo proprietário, já teria obtido, e é bom que se investigue, senhores, uma autorização para esse empresário usar a praça pública em frente ao hotel, em frente ao hotel, que recebeu dinheiro, mais de 200 milhões de reais do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social para fazer esta reforma que descaracterizou um dos mais tradicionais hotéis do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, é absolutamente lamentável que a prefeitura siga, siga, no seu projeto de destruição de áreas verdes e parques. E nele, senhor presidente, para concluir, que eu não entrei no segundo assunto, está, se nós ligarmos o que está acontecendo no Parque do Flamengo, na Marina da Glória, sua privatização, juntarmos com a destruição de 15% da APA de São José, juntarmos com o projeto que está em tramitação nessa casa, que visa doar para o campo de golfe parte da área pública do Parque de Marapendi, que está prevendo também a construção de um campo de golfe em área de conservação da vida silvestre, que constrói, autoriza um hotel internacional resort dentro de uma APA sem relatório de impacto de vizinhança e sem licenciamento municipal de meio ambiente, só do INEA, com a destruição da Mata Atlântica em Deodoro, com a destruição de mais de 700 árvores na ilha de Bom Jesus, na ilha do Governador, vemos que é lamentável, é lamentável, e mais, com a destruição do patrimônio esportivo, educacional e atlético do Maracanã, nós vemos que é galopante, galopante a destruição, a política de demolição e destruição do patrimônio ambiental e cultural da nossa cidade do Rio de Janeiro. Por isso, deixo esse registro que, não obstante a nossa luta constante no nosso site, que noticia todo dia o que vem acontecendo, é lamentável que a Prefeitura, que brada tanto pelo patrimônio de dinheiro dos royalties, não saiba cuidar do patrimônio natural e cultural do Rio de Janeiro. Obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até as 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, esgotada o tempo destinado ao grande expediente, passa-se o prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1940-2012. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao professor Célio César Luparelli, de autoria do nove vereador Alexandre Serruti, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1939-2012, de autoria do vereador Tânia Bastos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, Pierre Chanois Martier, presidente da Société d'Encorragement Alpocue. Nove vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1942-2012, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a Dulce Mendes de Vasconcelos, presidenta do Conselho Municipal de Defesa do Direito do Negro, do Condedine. Nove vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 19 solicitada verificação nominal do requerimento número 1942-2012-2012. Pelo novo vereador Eleomar Coelho. A votação do requerimento será feita no painel. Só um minuto que o projeto, o requerimento vai ter que ser incluído no sistema para poder votar. Só um minuto. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Consignando o voto do vereador Paulo Pinheiro. Sim. Presentes e votando 13, 14 senhores vereadores não acordam para deliberar nem dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência antes de encerrar convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. a sessão. A presidência não acorda. A presidência não acorda. Obrigado.